Música Um filme que me marcou muito foi o Edward, Mão de Tesoura. Me marcou demais. Eu sou muito fã do Tim Burton. E o Edward, assim, eu acho que a forma como o Tim Burton desenha aquela figura num Pinóquio renovado, sei lá, é um grande motivador. É lógico que tem um Johnny Depp ali inspiradíssimo, novo, aparecendo, sensual, sexual, num andrógeno, que é uma maluquice, como é que o cara consegue fazer isso? E ali, os valores mesmo de sociedade, das inversões, da criação que fica só, a textura que o Tim Burton usa, o preto e branco. Edward Mão de Tesoura, de repente, porque tem Edward também, posso ter me identificado com Edward, mas foi um filme que me marcou muito, que eu gosto muito de rever de vez em quando. Como você sabe que ele está ainda vivo? Eu estou... Obrigado.